Você falou, tipo, depois que o tempo, assim, que você teve uma treta com o... São tantas treitas. Com quem que você tem treta? Com quem que eu não tive treta? Com a Emicida, não foi? Rolou um... Meio que um baguncia. Um bagulho de ego ali e tal? Sim, total. Então, você falou com ele depois disso? Não. Nunca mais? Eu procurei ele, mandei mensagem através de um conhecido que a gente tem em comum, assim, um colega. E falei, mano, dá um salve nele aí, porque, pô, eu gostaria muito de trocar uma ideia com ele e tal, do lance que rolou. Mas não rolou, mas, assim, eu acho que, cara, tipo, eu lembro que eu ouvi um conselho de um cara mais velho, assim, que é o Skiavon do RPM, lembra daquele grupo do RPM? Sim, sim, o Paulo Ricardo. Ah, esse é o irmão desse. É esse, né? Ah, não, esse é o teu becker. O seu... É. É, o cara que canta, porra, do Big Brother lá. É, é, é. É dele também, né? É. Caramba. Enfim, esse cara, ele me falou uma vez, assim, ele falou, irmão, se você quiser seguir em frente com a sua vida, pra você ter um futuro legal, você tem que cuidar do seu passado, você tem que se resolver com o seu passado, você tem que ficar em paz com o seu passado, tá ligado? E aí, muitas vezes na vida, né, a gente não depende, na verdade, do outro pra... Por exemplo, eu posso pedir perdão, tipo assim, eu pisei na bola com você, tá ligado? Eu te peço perdão. Se você vai me perdoar ou não, aí já é uma parada sua. Essa batata quente tá comigo agora. Mas aí eu cheguei assim e eu me limpei, né? Porque dizem, né, que mágoa é a má água, tá ligado? Então, tipo assim, a gente é feito de, sei lá, 90% do corpo do ser humano é feito de água. Então, se você ficar acumulando mágoa, é... Tem outra frase que é muito boa, assim, é a mágoa, assim, é como se fosse você tomar veneno e esperar que o outro morra, tá ligado? Então, tipo assim, eu me limpei, o que eu quero dizer com isso é assim, MC, da Marechal, todas essas tretas. O Marechal, por exemplo, eu procurei ele e a gente trocou ideia e, mano, se resolvemos, tá ligado? Vocês trombaram? É, não pessoalmente, mas pela internet, trocando ideia e depois pelo telefone e tal. Se trombar e fazer um som, cara, aí. Tem essa ideia aí. Essa é a brisa, por isso que eu perguntei do Emicida, mano, que se eles tivessem um som, mano, sério, ia parar a internet igual o Rafa Moreira e o Matuê. Exato. Tá ligado? Ia ser um bagulho, tipo, caralho, o cabal fazendo um som com o Emicida. Porque aqueceu, aqueceu. A parada desses negócios de treta, diz, essas paradas do rap assim. Aí, Emicida, eu te desafio a perdoar. A perdoar? Não, desafio. Eu te desafio a perdoar. Caralho! Mas, puta, não vai por esse caminho de desafio que quando eu lancei a diz pra ele foi justamente um desafio, tá ligado? Não é um desafio, não é um desafio. Foi, foi assim a história. É uma longa história, mas tentando resumir foi assim. Mano, eu era o cara que na época tava colando, fazendo coisa com o NX Zero, com o Rick Bonadio, com essa galera, assim. E o Emicida, uma vez, eu lembro que ele postou, tipo, isso antes dele ser o Emicida, que é hoje, tá ligado? Que, tipo, é um cara que eu admiro, acho ele foda, assim, hoje, porra, tudo que ele fez aí pela cultura nesses últimos anos. Mas, enfim. Naquela época, até por ele ter a mentalidade, como eu tava falando, que, né, o amadurecimento veio da minha parte, acho que da parte de todo mundo. Naquela época, ele tinha um lance, assim, tipo, ele postou no Orkut, falando assim, é, esses MC aí que assinam com o Rick Bonadio e vai, não sei o que, na TV e faz isso, não sei o que. Tipo, me criticando, assim, me cutucando, tá ligado? E aí, tipo, um tempo depois, ele fez um som lá com o NX Zero, com o Rick Bonadio, com a galera. E aí, tipo, eu meio que apontei essa contradição e falei assim, Emicida, eu publiquei uma carta aberta, falei assim, essa carta aqui é pro Emicida e pro Rap BR, né? É a hashtag Rap BR, que, inclusive, fui, tipo, eu que fui o primeiro a usar essa hashtag, assim, dez anos atrás. E falei, mano, eu te desafio pra gente fazer um show beneficente num lugar que a gente vai escolher junto, com artistas que a gente vai escolher junto, com entidades a serem beneficiadas que a gente vai escolher junto. E a gente vai ser um exemplo pro Rap Nacional que a gente pode conviver com as diferenças e que a gente pode superar as adversidades em prol de algo maior do que nós, que é o Rap. Que eu acredito que o Rap é maior do que qualquer MC, tá ligado? Só que aí o meu jeito encrenqueiro da época, eu lancei, tipo, não foi só assim, ô, vamos fazer a parada. Foi assim, mano, só que se você não aceitar, eu vou lançar uma música que vai acabar com a sua vida. Tava indo bem, mano. Tava indo bem, né, mano? Tava certinho, cara. Se esse bagulho rolasse, ia ser da hora. Ia ser da hora. E quem sabe role um dia? Eu acredito que role, viu? Tomara. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando em outras coisas, né? Cara, mas esse daí foi foda, né? Esse daí foi foda. Mano, e se você não fizer isso daí, é tipo o seguinte, mano. É o seguinte, mano. E a música era, aquela música doía, tipo, a gente que ouvia que não era homicida, eu sentia dor pelo homicida, pelos boca que eu tava falando. Porque é tipo, sei lá, cinco minutos de, sei lá, cinco minutos de verso, sem refrão, sem massagem, assim, tipo, bum. E virou, tipo, profecia, aí as pessoas, tipo, é, o Gabal falou isso, previu isso. Coisas que eu falei, tipo, depois, tipo, assim, tem uma hora que eu falava, assim, sei lá. Vai acontecer isso com você daqui a tal ano. Não sei o quê, você falou mal do Derical, daqui a pouco você vai na Xuxa, não sei o quê. Aí, tipo, depois ele põe na Xuxa, tá ligado? Puta, ele vai na bocura, protetizou. Mano, ele preveu muitas coisas na música, virou, tipo, um... Mas é porque você já sabia o caminho, mais ou menos, o que... Ia acontecer com ele. Porque, mano... Ele já tinha ido. Eu tenho certeza que o Cabal não era só uma briga de ego com o Emicida. Os dois deviam se admirar pra caralho, tá ligado? Um por estar, tipo, estourando e ele por ver o cara em ascensão. Tipo, então, não era... Eu acho que é mais uma admiração, tá ligado? Porque quem realmente, às vezes, se odeia, não se odeia de verdade. Eu acho que é mais... Tá mais perto do amor ali do... E, infelizmente, também foi muito por um lado, assim, que eu batalhei com ele lá na Santa Cruz. Sim, eu tô ligado. Inclusive, tem no YouTube essa porra aí. Tipo assim, mano, eu lembro dessa batalha que foi... Tipo assim, ele já me estereotipou e caracterizou como o playboy branco que veio... Olha o claro. É, tipo assim, porque... Roubar o lugar dos pretos. É, eu lembro que a primeira rima que ele mandou pra mim era um bagulho tipo... Eu vou falar que na rima você não vale um cuspe. A sua cara é roubar vaga de favelado na USP. Nossa, acabou. Então, tipo assim, ele já me pintou do inimigo, do cara que tá aí. Tipo, mano... E, porra, eu sou o cara, mano. Eu comecei... Ele é preto, mano. Ele é um... Eu comecei com o DJ1, com o Lino Cris, com o Nelson Triunfo, indo na casa de cultura de hip-hop de Diadema. A senhorita tem o DJ1 também, né? Hã? A senhorita tem o DJ1, né? Tem, tem o DJ1. Porra, eu fazia muitos shows, assim, nas quebradas, favela toma conta, dia das crianças na favela. Tipo assim, eu fazia parte... E fazia e faço parte de verdade da cultura, tá ligado? Só que foi pintada essa imagem... Mas de ter olho claro, né? Não, do branquinho, intruso, que veio de fora, sacou? Mas... O olho claro e ser branco no rap também é muito foda, né? Você tá ligado? Já tá entrando no lugar. Tá ligado? Você tem que... É, mano. Tipo, é muito estereotipado isso, né? Tipo, ah, o branco não pode fazer rap, mano. Aqui já vem com o cara de europeu, né, mano? A gente tem como... O cara de europeu é foda. O inimigo, né, mano? Tá ligado? Tá ligado. E aí ele vem... É que o Cabal, ele é tipo um negão no corpo de um branco, né? Ele é tipo o cara do filme Corra, só que é o contrário. Tipo, tem isso até hoje, né? Tem o contrário, né? Tem o cara que nasceu branco no corpo do preto. É, é. O Fernando Holliday. Nossa, que pariu. Esse é o cara que te fazia um branco... Esse aí foi foda. Um branco no corpo de um preto, né, galera? Esse aí é o cara do Corra. Esse realmente é o cara do Corra, Holliday. Puta que pariu.